Olá, boa tarde, hoje vamos explicar completo o kit aqui de rastreamento de celular, serve para qualquer celular da plataforma Android com contas de e-mail, aviso nos testes também, se você tiver um iOS com contas de e-mail é possível rastrear também, então vamos falar hoje do setup do celular, ele tem que estar conectado a um operador de celular ou uma rede Wi-Fi, aqui no caso a gente está usando aqui um Wi-Fi gerado por um celular Android, está conectado, ele tem que estar também aqui com o GPS ligado, como a gente vê se o GPS está ligado, você vem aqui, essa configuração tem que estar habilitada, aqui é o GPS e com isso é possível você logar, então feito isso o celular está pronto, ele tem que estar com chip, está com rede de internet habilitado e com uma conta Google ou Gmail instalado dentro dele, como conta de usuário, então o software, que é esse aqui que a gente vai mostrar daqui a pouco, ele vai localizar uma conta Google válida, como está cadastrado no celular, ele vai mostrar a posição geográfica do celular, então o que a gente vai falar hoje aqui, é uma oportunidade grátis de emprego, porque você pode trabalhar rastreando cargas para os outros, encomendas perigosas, etc, animais, pessoas idosas, tá, então a gente vai falar do setup do celular, que eu já falei, vamos falar do setup do computador e dos softwares livres para o usuário, tá bom, como mostrar a localização do celular, mostrar rotas programadas no celular, né, e o setup, né, que o celular tem que estar com o GPS ligado e o acesso, né, a operadora de celular e internet, e vamos falar agora do micro, né, o computador é o que faltava aqui para acessar o telefone, ó, então o micro ele vai ter que ter com acesso a internet, que já é normal, este é o software que eu vou deixar disponibilizado aqui na rede, e vamos usar dois softwares aqui, ó, um encontro do seu dispositivo e o outro linha do tempo, então vou fechar o software aqui, ó, só para a gente acompanhar aqui, né, ó, ó, deixando o software, ó, você tá aqui no mapa aqui, né, ó, a gente vê, agora eu venho aqui, ó, conta Google, tá vendo, ó, criei uma conta cadastrada, que é a mesma que está aqui no celular, tá, aí eu venho aqui, ó, rastrear conta Google, aí eu venho aqui, ó, cadê o dente, já tá aqui já, né, ó, eu venho aqui, ó, tá vendo, ó, conta Google aqui, né, ó, aí eu vou dar um localizar aqui, ó, ah, que legal, ó, aí ele vai atrás do celular, né, ó, e já posicionou, aí ele posicionando, tá vendo, ó, ele vai dar a rua aqui, que rua que é essa aqui, ó, ele tá em São Paulo, precisamente aqui, ó, no Sesc Guarulhos, tá, é aqui, ó, ele te dá o nome da rua, ó, que legal, ó, tá vendo, ó, que legal aqui, ó, nós estamos aqui no Sesc Guarulhos, onde cedeu o espaço para a gente fazer essa gravação aqui, tá, aqui é o espaço do Sesc Guarulhos, tá vendo, ó, na rua Guilherme Lindo dos Santos, em Guarulhos, e com isso aqui é possível você rastrear o celular, tá vendo, ó, ele está exatamente nesse endereço aqui, e com isso também você consegue mandar alguns comandos para o celular, que não vem ao caso agora, né, você consegue limpar os dispositivos do celular, dá um clean nele, né, para o original de fábrica, consegue fazer o celular tocar, tá vendo, ó, ou mandar uma mensagem para o celular, vamos mandar um oi aqui, e proteger o dispositivo, né, ó, assim que eu mando esse comando, ó, o celular já entrou em modo de bloqueio, tá vendo, ó, e o meu dispositivo está protegido, aí eu teria que entrar com a senha cadastrada no celular para desbloquear ele, tá vendo, ó, deixa eu dar um ok aqui, ó, caramba, olha, apareceu o oi que eu mandei lá, e eu consigo fazer o dispositivo tocar também, se eu desejar, ele marca aqui, ó, a bateria do celular, que está hoje aqui em 72%, e o que é mais legal aqui, ó, se a gente entrar na linha do tempo do celular, tá vendo, ó, ele vai te plotar uma rota que o celular percorreu, ó, então foi de São Paulo até aqui, ó, Governador Valadares Minas Gerais, Então, isso é um recurso free, que você pode trabalhar e acompanhando cargas e animais, etc, tá bom, muito utilizado aí para rastreadoras, ou para você que tem seguro e quer eliminar o seu seguro aí, seu serviço de rastreamento, você usa um serviço free, de graça, tá bom, E é isso aí, gente, muito obrigado aí por assistir nossos vídeos aí, ver nosso canal aí, vou deixar o link dos dois softwares aqui, para você usar aqui, e qualquer dúvida, deixe suas perguntas aí, responda assim que possível, lembrando que tem que ter uma conta Google, válida, Gmail, tá, e acesso à internet, o computador e o celular, se você realmente põe um chip lá, já vem com serviço 3G, 4G, 5G, já tem acesso à internet, E é isso aí, muito obrigado por ver nossos vídeos, um abraço, e até a próxima, hein, só por a gente fechar com o software, já rastreando o celular de novo aqui, ó, rastreei, ó, olha lá, ele já posicionou novamente, e lembrando, né, que ele sempre manda uma mensagem para o celular, falando, dispositivo foi localizado, tá bom, então você, se quer rastrear um veículo de carga, entregas de mercado, açougue, produtos, é, de alto poder, né, de assalto, esse negócio aí é bem, é, como se chama, cobiçado, você pode contratar um serviço de um freelancer aí, ele rastrear o seu veículo, e ficar os veículos parados no meio do caminho, ele assina a polícia, etc. Bom, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários aqui, e espero ter ajudado aí, a melhorar a vida de alguém aí, que queira aí, rastrear cargas, trabalhar com serviço de rastreamento de graça aí, ou para a empresa mesmo, que é de pequeno porte, e quer ter um serviço de rastreamento de graça, tá aí o caminho aberto aí, tá bom, muito obrigado, um abraço e até a próxima aí, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.